Salve, salve, galera! Vídeo novo se iniciando pra vocês e olha o que chegou, né? Eu tinha encomendado, galera, já faz bastante tempo, praticamente uns três meses, demora pra caramba. Só que de blusão, como esses aqui, eu só encomendei dois. Um para mim e outro para um colega, né, que tinha pedido também. Aqui, ó, como é que ficou atrás desse blusão. Cara, e pra ser sincero pra você, ficou melhor do que eu imaginava que ia ficar, né? Eu vou vestir aqui pra vocês. Só que ele não tem o zíper, né? Ele foi sem o zíper, porém, gostei bastante dessa questão do bolso dele aqui, ó. O bolso dele é bem grande, top. Na verdade, ele é daqueles que atravessa pro outro lado. Dica! Aí, ó, acho. Aí tem o capuz também. Olha o tamanho dele. Aqui. Colocando o boné, vai ficar top. Aqui, olha atrás como é que ficou. Show! Eu só achei que esse nome aqui deveria ser um pouquinho mais espalhado, maior, sabe? Mas ficou top também. E aí, ó, vamos lá. Aqui. 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 And it's so strong enough 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 You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now And I'm going to work with you And I'm going to work with you treino de bíceps bolado daquele modelo um dos músculos que eu mais gosto de treinar é bíceps e costa sim treino perna é treino ombro porém costa e bíceps tá entre os meus favoritos e nesse vídeo galera eu quero falar um pouco sobre os comentários de vocês da maioria de vocês né que sempre comentam aí que eu deveria evitar de trazer esse tipo de pessoa esse tipo de conteúdo conteúdo o que acontece aqui no canal shape dos sonhos eu trago bastante conteúdo conteúdo de academia conteúdo de calistenia tentando diversificar bastante para vocês trazendo conteúdos novos trazendo como eu posso falar aprendizados novos aí para vocês aí o que acontece tem muitas pessoas que vem da calistenia e fala que sim dá para ter um ótimo resultado treinando só calistenia que dá para botar o shape treinando só calistenia e pode ocorrer de pessoas que treinam só academia e não acreditar nisso falar que cara se você quer botar o shape é só na academia que dá para botar o shape a calistenia não bota o shape é fria é latada eu também tenho a minha opinião entendeu que eu particularmente gosto de treinar academia acho sim mais fácil porém eu já trouxe altas pessoas aqui aqui no canal com exemplos de shape pancada para vocês que sim dá para botar o shape treinando só calistenia depende muito do seu objetivo como eu já falei para vocês tem pessoas que tem o foco só de treinar movimentos tem pessoas que sim prioriza o shape e treina a base de hipertrofia também beleza mas o que eu quero falar aqui né nesse vídeo para vocês é sobre os últimos comentários do vídeo do vídeo né do treino do daniel é teve muitas pessoas falou né que porra o cara tá treinando errado deveria ter uma orientação de um profissional do lado ele vai se lesionar ele vai se machucar por lucivânio não é formado em educação física ele poderia estar ajudando nesse quesito galera pegada é o seguinte muitas muitas das vezes eu trago pessoas aqui no canal para trazer praticamente o conhecimento dela cara é o treino dela entendeu imagina se toda pessoa que eu trazer aqui no canal sei lá pessoas que vai falar de uso de recursos erogênico aí eu vou para o ela interromper ela no meio da fala para cara não faça isso não isso não é certo que você tá fazendo errado a pegada é crescer natural é botar o shape natural porque é saúde é e tudo mais ano coloca essa carga não porque você vai se lesionar cara a gente sempre conversa atrás das câmeras você não faz ideia a gente sempre conversa cara será se vai toma cuidado entendeu e aí muitas vezes rola gravação e vocês só vê né o que muitas vezes aparece aqui mas porém né no making of atrás das câmeras a gente sempre conversa para tomar cuidado e muito dos vídeos vocês já quis ver né eu dando dicas aí né de como evitar uma lesão inclusive no último treino que eu fiz com mais o Anderson e o e o Pedro eu falo bastante porque eu já sim tive várias lesões que me deixou praticamente vários meses sem poder treinar no meu 100% cara isso é ruim demais já tive lesão na lombar com treino de costa em excesso de carga eu falei vai dar certo e no final não deu muito certo é carga demais no agachamento livre cara fiquei um bom tempo sentindo muita dor pressão na cabeça então cara já tem um pouco de experiência nesse meio entendeu e é isso galera quando aparece alguma oportunidade de eu tá corrigindo o movimento né igual eu fiz um vídeo aí na na academia onde eu trabalho é que veio calistênico né um Mário e sim como ele não tinha muita noção de como fazer os movimentos eu tava lá instrucionando ele né mostrando a melhor técnica o jeito melhor dele aprender o movimento aí sim ok mas quando eu trago pessoas da calistenia para fazer um treino de calistenia que eu não manjo muito cara é ela então muitas das pessoas que falam aí por você não deveria estar trazendo esse tipo de conteúdo desse tipo de pessoa no canal por isso aí eu tava passando o treino errado para as pessoas cara pesquisa estuda começa a comparar entendeu se tá errado não pegue para você simples assim e aí esse vídeo foi mais um debate que eu tava querendo falar para vocês né que aqui no canal praticamente quando eu trago uma pessoa é para ela trazer a vivência dela e é isso que eu quero trazer aqui no canal entendeu o conhecimento de várias pessoas diferente e é isso aí galera meu ombro tá doendo para caramba de estar segurando o celular se você não deixou lá galera deixa o like não esquece de me seguir no instagram link tá na descrição e até a próxima partiu